Vamos abrir a porta do céu! Salve galera! Hoje eu tô sem fone Tô sem fone porque o meu fone quebrou Mas eu tô com o microfone ali que eu vou usar na hora da gravação Mas eu não sei se o som vai sair bom Hoje nós vamos fazer uma pizza Eu já bati a massa Pense numa massa rica É essa massa aqui, tá? A massa ficou muito... Muito bonita Como eu falei pra vocês Aqui eu não tenho pedra Tá? Não tenho pedra Então a gente se vira como pode Que é uma bola de massa Eu vou passar a receita tudo pra vocês direitinho Escrito Então Eu vou passar a receita tudo pra vocês direitinho e isso aqui por último vou fazer um pão e deixar aqui reservado para ele enxar e aí Oi gente aí deu essas três pizzas tá aí agora ó Eu furo com o garfo e vou pré-assar por 3 minutos, 4 minutos. Eu não vou mostrar o vídeo depois que eu tirar ela do forno, quando eu for pré-assar, porque ela vai ficar do mesmo jeito aqui, não vai mudar nada. Eu já vou mostrar pra vocês recheando elas e depois comendo. A minha eu vou fazer um pouquinho só de moçarela e a de ricardo eu vou fazer normal. Pronto, tá. Tá feita. Aí o pão tá lá que eu vou assar por último. Agora eu vou só na hora de rechear, viu? Então, meu povo, já tá pré-assada aqui. Aí nós temos aqui moçarela, frango desfiado, azeitona, orégano, calabresa, cebola. Por que eu falei assim, cara, por isso? Calhaçada. Catupiry é catupiry mesmo. Catupiry. Vou fazer igual o povo do ASMR. Catupiry, catupiry, catupiry. Milho, amarelo, molho. Aí vocês vão falar, só isso? Cadê o atum? Não, não tem atum nenhum, não. Gente, é sem condições. Esse molho é um molho napolitano, que eu acho que eu exagerei na dose, que eu não gosto de molho. Vou ter que tirar. Molho estranho, cheio de caroço, credo. Eu tava observando, gente, os italianos fazendo uma pizza. Rapaz, os bichos gostam. Os bichos, ó. Os pessoal gostam de... De molho, viu? E eu já fui pizzaiolo de italiano, lá em Itacarei. Aí agora... Vamos com a maçarela. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu sou pizzaiolo. Foi uma primeira profissão que eu tive de carteira assinada. Foi pizza. Fiz uma pizza muito boa ali em Tacaré. E lá que eu aprendi alguns segredos da massa. Queria mandar um abraço aqui para Maria Quadros. Muito obrigado, tá, Maria? Pelo seu carinho. Vovó Leila, de São Paulo. Amanda Quadros. Amanda Quadros? Você é filha da Maria Quadros? Indira Gonzaga Pires. Maisinha. Alice Ferreira. Salma Leia Rodrigues, que é tia do Ricardo. Muito obrigado, viu? Pelo carinho. Débora Ferreira. Talita Elo. Conceição Costa. Maria Rita. Tiago Toledo. Isabel Gonçalves. Cosmo Alves. Geisa Líbia Diamantino. Vini Borges, que é o Vini ASMR, que agora é Vini Borges. Beijo, meu amigo. Amanda, de Minas Gerais. E o Tiago, do Pará. Também eu aproveito para mandar aqui um abraço para o Arlindo ASMR. Vamos lá, gente. Dá uma olhada no canal do Arlindo. Arlindo, ó, é gente boa. Viu? Que Deus abençoe vocês. Beijinho também para o Vlogs da Aninha. Ou é Vlogs da Ana, se eu não me engano. Para a Sirlene Alves. E para todos os que eu não falei aqui. Sempre eu vou falando alternado. Alternado, porque não tem como falar o nome de todos, que é muita gente. Tá bom? Então, assim, a gente queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, vivo, respirando. Né? E comendo essa comida maravilhosa. Para vocês que se preocupam comigo, que mandam mensagem carinhosa para mim, para cuidar da minha saúde. Podem ficar tranquilos que isso aqui não é nada perto do que eu comia. Tá? Então, reduzi bastante. Hoje mesmo, meio dia, eu ia gravar um vídeo. Acabei que eu nem gravei, porque eu comi tão pouco que eu não quis gravar. Tá bom? E ia ficar um vídeo muito sem graça. Então, assim, eu estou cuidando e estou andando também. Eu já andei por aí tudo. Fui rever minhas amigas que vêm de Salvador e de São Paulo. Um beijo para toda a galerinha de Maraú também e de todo esse Brasil. Beijo do gordo. Ou não pode falar beijo do gordo? Por quê? Tem uma pessoa que me falou, para de falar beijo do gordo. Gente, eu não tenho nada a ver se alguém fala beijo do gordo. Eu também sou gordo. Quem é que vai dizer que eu não sou gordo, né? Agora, gente, nós vamos comer. Não vou falar nada. Só vou comer, tá? Cuidado com essa azeitona aqui, que ela tem caroço. Frango com catupiry. Aqui, gente, é quatro minhas e quatro dele. Gente, se eu comer as quatro e ainda ficar ali na segunda, não estranhe não, viu? Porque eu sou assim mesmo, como rápido. Um, 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 um O microfone não pegou nesse telefone Então se o vídeo, o áudio fica abaixo Me perdoe, tá? Hum, hum Não gosto muito de maionese não Mas vou comer Deixa eu mais pra cá um pouquinho aí Ninguém tá nem te vendo É né Vocês tão vendo, gente? Eu já tô na segunda Ele tá na primeira Ele é assim Ele é aquela pessoa que sabe mastigar Eu acho que essa pessoa aí Nunca vai ter problema de azia Problema de estômago Já eu Gente, se eu mastigar comida muito Eu não consigo Não consigo comer Por isso aí Não, não, não É? Não, não Não, não É? Não, não Não, não O que é isso? 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 O que é isso?